Você acha que é uma linda flor de cores suaves em branco, rosa, roxo e amarelo? Será? Percebe que ela se movimenta? Na verdade, você está vendo um louva-a-deus-orquídea, um inseto raro que imita a flor com perfeição, um mestre do mimetismo, que é uma adaptação, um organismo que possui características que possibilitam confundi-lo com indivíduos de outra espécie. Essa camuflagem é uma estratégia conhecida para capturar presas, que são principalmente outros insetos. Serve também para escapar de predadores. A semelhança dessa espécie nativa das florestas da Indonésia, na Ásia, com a flor, é impressionante. As fêmeas são mais vistosas e chegam a 7 centímetros. Já os machos não chegam a 3. Esse grande imitador é uma maravilha da natureza, que mostra toda a sabedoria da evolução das espécies pela sobrevivência. Está no ar o repórter Eco, com informações sobre o bioma exclusivamente brasileiro, a pré-história paulista e a cientista premiada que trabalha pela conservação de um primata ameaçado. Veja os destaques do programa de hoje. A Associação Caatinga defende a floresta considerada única no planeta. Um mapa digital interativo revela os vestígios arqueológicos e pinturas rupestres do estado de São Paulo. E Gabriela Rezende, do Instituto de Pesquisas Ecológicas, é reconhecida internacionalmente pelo projeto de conservação do mico-leão preto. A Caatinga é um dos seis biomas brasileiros, um único encontrado só no nosso país. É também um dos mais degradados. A Associação Caatinga mantém a importante reserva Serra das Almas, entre o Ceará e o Piauí, e incentiva a criação de novas reservas particulares para conservar a rica diversidade de plantas e animais. Serra das Almas Serra das Almas, a maior reserva particular do patrimônio natural do Ceará. São mais de 6 mil hectares, na divisa com o Piauí. É mantida pela Associação Caatinga e foi reconhecida pelo Ibama no ano 2000. Ela ajuda a proteger o bioma exclusivamente brasileiro, que abriga uma rica biodiversidade. Câmeras escondidas registram a presença de várias espécies da fauna. A alma de gato, entre tantas aves de colorido exuberante, mamíferos como a onça parda, a jaguatirica, o veado caatingueiro, o tatu bola, o menor do Brasil, símbolo da caatinga, ameaçado de extinção, e o guariba da caatinga, primata, criticamente ameaçado de extinção. Qual é a importância das RPPNs, as reservas particulares do patrimônio natural, proprietários que têm terras na caatinga e usam esse espaço para a conservação, pelo menos em parte delas? É uma categoria de unidade de conservação prevista dentro do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que é a única categoria que é privada. Então, ela parte de um ato voluntário de um proprietário de terra, que torna parte da sua propriedade, ou toda ela, uma unidade de conservação, uma área legalmente protegida. No bioma caatinga, já são 100 unidades de conservação desse tipo, dessa categoria, que protege mais de 80 mil hectares. Quais são as principais ameaças à conservação da caatinga hoje? São as históricas também, que é o uso do fogo, que é muito comum, é uma técnica entre aças, muito difundida entre os agricultores. E o desmatamento, também, sem ser por conta do fogo, são as principais ameaças, além da caça, que envolve um pouco da nossa perda de biodiversidade, tanto pela caça como pela perda de hábitat, por conta do desmatamento e os incêndios florestais. A Associação Caatinga dialoga com os governos para incentivar a criação de unidades de conservação, como parques, e com proprietários de terras para incentivar a criação de novas reservas particulares. Há um movimento de trazer mais benefícios, mais incentivos econômicos, para que proprietários rurais venham a aderir a esse movimento de criação de RPPNs, porque muitos deles querem deixar um legado ambiental para as gerações futuras, mas os incentivos para quem está criando a RPPN ainda são poucos. Então, a gente está buscando, via PSA, pagamentos por serviços ambientais, soluções que façam com que as pessoas tenham uma adesão maior a esse movimento. Vocês aplicam um modelo integrado de desenvolvimento na Caatinga, que envolve 40 comunidades rurais. Como é que é esse trabalho na prática? Dentro dessas tecnologias que a gente traz, vou falar algumas, é a cisterna de placa para captação de água da chuva. Aí temos também o forno solar, que não utiliza lenha de jeito nenhum. Isso já reduz o impacto de retirar lenha das matas que estão lá no entorno das casas. Aí trazemos o fogão ecoeficiente, que utiliza bem menos lenha, até cerca de 50% a menos de lenha do que os fogões à lenha convencional. A meliponicultura, que é um braço forte da Associação Caatinga, quer trazer as pessoas, mostrar para elas a importância de manter uma floresta em pé, porque é o pasto apícola daquelas abelhas. Então, se ele mantém a floresta em pé, ele consegue fazer com que a abelha produza mais mel. E esse mel é um mel de excelente qualidade. Eles produzem composto orgânico para melhorar suas hortas, melhorar sua produção. O excedente, eles comercializam entre si, tanto da produção agrícola como dos compostos que eles produzem. Então, isso vai gerando renda dentro da comunidade, dando opções de uma convivência mais harmônica e, ao mesmo tempo, gerando renda. O bioma caatinga, ele é o bioma, em se tratando de regiões semiáridas, o mais biodiverso do mundo. Então, nós temos uma riqueza imensa de fauna e de flora que muitos ainda não conhecem. Então, o bioma caatinga, ele é uma floresta, assim como os outros biomas. E a gente pode ver isso através das imagens, dos vídeos, dos documentários que nós produzimos, tentando desmistificar essa visão que as pessoas têm do bioma caatinga, de que é uma área seca, que não existe nada, só tem um calango, um solo rachado e gado morto. E a gente tenta trazer isso para que as pessoas passem a conhecer esse bioma que é muito rico e, dessa forma, passem a conservá-lo, porque a gente só cuida, a gente só conserva, só preserva aquilo que a gente conhece. Vamos agora às principais notícias da área socioambiental. A taxa de desmatamento na Amazônia cai 21,8% e, no Pantanal, 9,2%, entre agosto de 2022 e julho de 2023. Os dados são do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Frente Parlamentar Ambientalista realiza ato na Câmara dos Deputados para pedir o arquivamento de projetos que reduzem a proteção ambiental. Entre as propostas criticadas, está a tentativa de diminuir a área protegida da Amazônia Legal. O Rio Grande do Sul vive uma das maiores tragédias socioambientais da história do Brasil. Mortos, milhares de desabrigados, cidades arrasadas. Mais um exemplo da força da emergência climática mundial. Os cientistas explicam que o aumento médio da temperatura no planeta, causado pelo excesso de emissões de gases do efeito estufa, como o CO2, provoca esses eventos extremos. Inundações, secas, furacões e ciclones acontecem com maior intensidade e frequência. O pesquisador António Nobre, especialista em Amazônia, afirma que também há forte ligação com 50 anos de desmatamentos na maior floresta tropical do mundo, o que contribui para alterar o ciclo das chuvas, especialmente no sul do país. Mais de 300 cidades gaúchas, cerca de 80% do total, tiveram o estado de calamidade pública decretado pelo governo federal, até 31 de dezembro, para facilitar a distribuição de recursos financeiros. Vivem ali mais de 10 milhões de pessoas. Em poucos dias, foram registradas chuvas que demorariam meses para cair. A água invadiu a capital Porto Alegre. Em 1941, o Rio Grande do Sul enfrentou outra enchente de grandes proporções, mas não nessas dimensões. Organizações da sociedade civil denunciaram que a situação foi agravada pela falta de investimento na prevenção de enchentes. Em 2023, o orçamento municipal na capital, para esse fim, foi zerado. Os cortes nas verbas destinadas à defesa civil, para compra de equipamentos e mudanças na legislação ambiental. A chamada flexibilização também contribuíram para a tragédia. Muitos perderam as casas e quase tudo o que tinham. As cidades destruídas, o fornecimento de água, energia elétrica e internet colapsou em bairros ou municípios inteiros. Animais domésticos e silvestres em zonas urbanas ou rurais perderam a vida. Crianças resgatadas foram para os abrigos sem os pais. E sem saber dizer como encontrá-los. O governo federal anunciou mais de 50 bilhões de reais em medidas para o Rio Grande do Sul. Montou três hospitais de campanha para atender feridos e desabrigados. Além disso, vai subsidiar crédito para pequenas empresas atingidas. Em meio à tragédia, a solidariedade comove e emociona. O povo gaúcho reagiu, resgatando pessoas e animais nos telhados das casas. Há menos de seis meses, cheias devastadoras destruíram parte da Serra Gaúcha. Os cientistas alertam que esses acontecimentos vão se repetir com frequência no país e no mundo, reforçando a necessidade de políticas públicas e de recursos para adaptar as cidades e preservar os ambientes naturais em tempo de aquecimento global. O salvamento dramático do cavalo apelidado de Caramelo, que estava ilhado em um telhado na cidade de Canoas, causou comoção nacional. O resgate foi realizado pelo corpo de bombeiros, com o apoio do Exército. O animal teve que ser sedado, deitado e colocado em um bote. Um momento de alegria, diante de uma catástrofe socioambiental de proporções incalculáveis. E veja daqui a pouquinho aqui no Repórter Eco. Conheça o mapa digital interativo que reúne dados sobre sítios arqueológicos do estado de São Paulo, com pinturas e gravuras pré-históricas. Um mapa interativo inédito reúne os sítios arqueológicos encontrados em São Paulo. Ao navegar por ele, o usuário tem acesso a imagens e datações que revelam os vestígios da pré-história no estado. Imagine ter acesso à arte rupestre de sítios arqueológicos que guardam a história de alguns dos primeiros humanos que habitaram o que hoje é conhecido como o estado de São Paulo. A ideia levou à criação de um mapa interativo que reúne pinturas, gravuras, fotografias e modelos tridimensionais de 54 sítios arqueológicos mapeados pelos cientistas. Inicialmente tínhamos cerca de 19 sítios, e aí começamos a fazer prospecção, e dos 19 hoje temos 54. Não existiam apenas sítios de materialidade lítica, de materialidade cerâmica e sambaquins. Também tínhamos no estado de São Paulo sítios com pinturas e gravuras rupestas. O projeto inédito envolveu profissionais de diversas instituições, como as universidades de São Paulo, a Federal de Pernambuco, a do estado do Rio Grande do Norte, a Fiocruz e a Universidade da República do Uruguai. Os sítios do estado de São Paulo são uma característica, eles estão bem degradados, então a gente precisa documentar esses sítios em alta resolução, para que a gente possa pelo menos ter, caso esses sítios desapareçam mais para frente, a gente tenha esse registro em alta resolução, para que a gente possa analisar e estudar futuramente, e deixar também para a geração futura esse registro. Por muito tempo se pensou que o território paulista, ao contrário das regiões norte, nordeste e centro-oeste do Brasil, tinha poucos registros da pré-história. Mas um rico patrimônio foi revelado pela ciência, sobretudo nos últimos anos. Com o tempo elas podem ser, elas podem ir sendo destruídas, ou por questões naturais ou por questões antrópicas, esse é o nosso maior medo. Uma das questões de São Paulo é que os sítios estão em propriedades privadas, então isso dificulta o acesso do público, isso dificulta o acesso dos turistas e dos pesquisadores também. Dos 54 sítios arqueológicos mapeados até o momento no estado de São Paulo, três já foram escavados pelos pesquisadores envolvidos no projeto, e seis contam com modelos tridimensionais, disponibilizados no mapa interativo, além das bases de dados e referências bibliográficas utilizadas. Que eram coordenadas muito antigas, e a gente não encontrou o sítio, ou por questões relacionadas à falta de autorização dos próprios proprietários. Então são poucos sítios que a gente não identificou, e os demais a gente visitou e as fotografias estão todas no mapa. O mapa, coordenado pela pesquisadora Marília Perazzo, sob a supervisão do professor Astolfo Araújo, pode ser acessado gratuitamente por qualquer pessoa, e foi pensado para ser facilmente navegado. Todo mundo pode escolher como quer navegar, pode escolher a base que quer navegar. Então, essa foi a nossa proposta, e a gente pretende ir aumentando esses descritores à medida que nossas análises também forem sendo aprofundadas. Entre algumas das curiosidades que podem ser vistas na plataforma, estão o maior painel de figura rupestre do estado de São Paulo, com 48 metros, localizado no município de Dourado, e um sítio arqueológico destruído em Piracicaba, mas que pode ser contemplado online. A gente tem uma diferença entre pintura e gravura rupestre. Pintura é aquela técnica aditiva, onde você insere sobre o suporte rochoso o pigmento, e a técnica subtrativa, que é a de gravuras rupestres, que é quando você faz incisões sobre o suporte rochoso. Então, há uma dominância no estado de São Paulo de gravuras rupestres, que é essa técnica subtrativa. Ficou interessado? Então, acesse o link quipomap.com.br Você vai ver a seguir aqui no Repórter Eco. A cientista Gabriela Rezende, da ONG IP, ganha prêmio internacional pelo Programa de Conservação do Mico Leão Preto, espécie de primata que quase desapareceu no interior de São Paulo. Gabriela Rezende, do Instituto de Pesquisas Ecológicas, foi uma das 11 cientistas do mundo que recebeu o prêmio de reconhecimento pelo trabalho de conservação de um animal ameaçado. Graças ao sucesso do projeto da equipe liderada pela bióloga brasileira, a população do Mico Leão Preto, espécie quase extinta, aumentou. A restauração da Mata Atlântica é essencial para salvar o primata. O som miudinho ouvido na Mata Atlântica e a movimentação rápida nas copas das árvores podem indicar a presença do Mico Leão Preto. É uma das espécies mais raras de primatas e mais ameaçadas de extinção. Por liderar a equipe que trabalha pela conservação dele, a bióloga Gabriela Rezende, do Instituto de Pesquisas Ecológicas, o IP, foi premiada. Em primeiro lugar, parabéns pelo prêmio que você ganhou, uma das 11 mulheres no mundo destacada pela conservação, pela Disney Conservation Fund. O que significa esse prêmio para você e para a instituição que você representa? Esse prêmio é bastante simbólico, de trazer essa representação do protagonismo feminino na conservação mundial, é bastante significativo. O Programa de Conservação do Mico Leão Preto, ele é o projeto do IP, que originou o IP, o Instituto de Pesquisas Ecológicas. Ser bióloga foi um sonho de infância meu e que eu consegui, e acho que a ideia é essa, inspirar cada vez mais mulheres a irem por esse caminho de trabalhar na área ambiental, de fazer a diferença pelas espécies ameaçadas. Gabriela Rezende engravidou durante o doutorado, dedicado a entender o gasto de energia do Mico Leão Preto na floresta. Sofia acompanhou atividades de campo. Hoje, ela também é mãe da Luísa, de oito meses. Você falou que ser bióloga era um sonho de infância, né? Como é que foi isso, Gabriela? A minha irmã fala que eu sou bióloga desde que eu comecei a engatinhar pelo jardim de casa. Eu cresci no interior de São Paulo, é uma área muito modificada, né? Assim, pela monocultura de cana-de-açúcar, principalmente. E as minhas férias eu sempre passava no interior de Minas Gerais, que você tem aquelas montanhas, muitas delas ainda cobertas de floresta. Então, eu conseguia ter esse contraste que foi me trazendo um desconforto aí de que por que a gente não restabelece esse ambiente natural, esse ambiente de floresta, da forma como ele deveria ser. O miculeão preto é espécie endêmica do interior do estado de São Paulo. Só ocorre ali. Existem apenas cerca de 1.800 indivíduos na natureza. Na década de 70, ele foi redescoberto, depois de ser considerado extinto. O Instituto de Pesquisas Ecológicas trabalha em várias frentes. No manejo, promovendo a troca genética entre populações de diferentes fragmentos para tornar os animais mais resistentes. No apoio à criação de unidades de conservação, como os parques. Na educação ambiental. E na restauração florestal, que soma o equivalente a 3 mil campos de futebol. Tudo na região do Pontal do Paranapanema, no extremo oeste. Então, a gente começou a trabalhar com as questões de planejamento de paisagem, restauração de corredores florestais, para ligar esses fragmentos onde o miculeão preto ocorre. E dentro desse projeto de restauração da conectividade da paisagem, também envolver as comunidades com alternativas de renda. E pesquisas que nos trazem respostas do que a gente precisa desenvolver. Uma das ações é colocar ocos artificiais nas árvores, simulando os que existem na natureza. Outras espécies, como o gambá, também utilizam, até para fazer os ninhos para os filhotes. Eles usam esses ocos para várias funções, principalmente para se proteger no período noturno, que é uma espécie que ela é ativa durante o dia e à noite, ela precisa desses locais para se proteger dos predadores. E também para a questão do conforto térmico. Tanto que, durante o dia mesmo, eles também procuram esses ocos em dias de temperatura muito elevadas. O resultado do trabalho é animador. O mico-leão preto, que no passado era classificado como criticamente em perigo de extinção, agora está em perigo de extinção, o que indica que a situação melhorou. Por que você escolheu trabalhar com essa espécie, entre tantas que existem, tantas que estão ameaçadas? Por que o mico-leão preto? Quando eu era mais nova, depois que eu me formei, eu tinha uma lista de espécies que eu gostaria de trabalhar. E acabou que, quando eu fui fazer o mestrado no IP, eu me envolvi com o mico-leão preto, que é a espécie que tem um dos trabalhos emblemáticos dentro da instituição. Trabalhar com primatas, em geral, é algo bem interessante pela similaridade que eles têm com a gente, enquanto espécie humana. Então, chegar na floresta, ver aqueles olhos te olhando, entender o meio de vida deles e o tanto de similaridades que eles têm, a questão do cuidado parental, isso foi me cativando cada vez mais, me envolvendo no cuidado com essa espécie. Quando a gente conserva a biodiversidade, a gente está trazendo inúmeros benefícios para a própria espécie humana. Por hoje é só. No próximo Repórter Eco, você acompanha novos projetos, ações e pesquisas por um mundo melhor para todas as formas de vida da Terra. Até lá! E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.